Natal tá com a raia, eu já tô começando os preparativos pro Natal aqui Eu sei que vem muita gente mistura as coisas quando é fé O povo leva os meus e deixa os deles Tem uns que eu, meus garrafos, bonzinho, bonzinho Vem aqui, come, acaba de deixar os garrafos, vai ser dente, tudo banguela, véi Mas rapaz, eu vou deixar aqui, botar até nos... Botar os pratos de irmãs, depois os meninos comerem Tem uns parentes que a gente chama, não vem na hora, quando é depois Fica mandando levar de comer, vou botar nessas vasias de... Sorvete bem aqui, não tô nem aí, porque minhas vazias não vai pra lá nem Quando vai, minhas tapoé não volta mais não, vai ser dessa bem aqui mesmo Botar nos pratos também Riscar tudinho Gosto minhas coisas bem ajeitadas Aê, agora eu quero ver Fica de oi Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer O quê? Nossos caminhos Já não tem outra saída E aí, gente Vocês travaram meu direct Com o vídeo Dessa mulher Bem aqui, ó Não, eu não tô nem sabendo Que é essa mulher Tô meio desinformada Mas bora lá Ó, Tomão Bora ver se vai ficar do mesmo jeito Beleza Ó aí, gente Vocês pediram Eu fiz aí a roupa Toda trabalhada No papel, entendeu? Mas aí eu botei o quê? O guarda-chuva Porque vai que eu tô indo num lugar Vem a chuva Aí, o quê? Fica pelada Se bem que ela tá quase toda pelada Aí, quase mostrando a calcinha dela Essa aqui eu deixo uma perna escondida Porque agora o ruim É porque o mosquito vai pegar só uma Mas não tem nada não, ó Pra não mostrar demais Ah, pra lá Quando a gente consegue comprar o fogão Não dá conta de comprar o gás Eu não vou querer mais treino Não, vou trocar pelo menos Com um feixe de linha Que eu quero é ver, minha Rapaz É, moço Moço Vem cá Vem cá Bora negociar aqui Ó o fogão Novinho, novinho Tu quer? Te dou agora Me dá essa lenha aí Pronto Agora quero ver Fica com o teu fogão Agora que vai dar bom Quer ver o de comer açaí Pronto Feio e foi prestar Chora não, coleguinha Ei gente Esse look aqui, ó Da Simaria Que eu reproduzi Peguei um corpete Virei do lado avesso Aqui, botei Saí pegando o cadastro Dos sapatos Que eu achei Tudo dia ali Amarrei nas pernas E a bolsa Não tinha a mesma Da dela Peguei essa da Coco Chanel Aqui que eu já tinha E cá estamos nós No look Poxa gente Como já acha Que ela faz isso? Vou já tentar Quer ver? Barra ainda Poxa gente Ah, eu acho Que é porque Não sai o grudo direito Tem que bater mais Barra ainda Ó, agora deu certo E aí pessoal Tô aqui pegando o que? Tô fazendo uma horta Aí pra isso Nós precisamos do adubo Então pegando o esterco Entendeu? O que é o esterco? O produto francês? Não É o que? Bosta de vaca Isso mesmo Aqui, ó Carreta tá aqui Cheia de bosta de vaca Aí ela pegando Bosta de vaca E tô pegando Que coisa muito pior Isso aqui, ó Cheiro de dinheiro Só quem é da roça Vai entender Entendeu? A vaca tá caro A bosta piorou Marcada ainda Gente que fala assim Ai eu não sei como é um fancy Pois é Eu faço que tu come A folha que tu come Ó aqui Ó adubada Que bosta de vaca E tão menos Querida Não vai querer crescer Pra riba de mim Não que eu sei Viu? Não vai lá Bosta de vaca Fica aí Se achando Gente Que fitness Que nada Rapaz Eu tô comendo aqui Um arroz Com uma mandioca O prepino E o chambari O que é o chambari É a perna do boi Porque o corpo mesmo Ninguém dá conta mais De comprar não Então eu tô indo Pelo menos na beira Então gente Eu tô recebendo Eu tô recebendo muito assim Elogio de vocês Falando Ah como é que tu faz Pra tu ficar assim Que tem um corpo linheiro Que o corpo é bonito Pois é Resolvi agora Mostrar pra vocês Os aparelhos Melhor Vou sortear Qual é uma academia Dos aparelhos que eu uso aqui Então Vocês aí ó Quem quer participar Aqui Esses aqui são os aparelhos Marca A amiga E o amigo Que quer ficar bem fitness Aqui ó Esses aqui são os aparelhos Que eu uso Entendeu? Aqui em casa mesmo Aqui vai Corre a academia Completa Tá É isso aí Então gente Eu tava um pouquinho sumida Né Mas é porque Eu fiz esse preenchimento Só uma coisinha Básica mesmo E como Minha autoestima Agora tá lá em riba Mesmo Tô adorando Olha que boca linda Botei Nem pra nem perceber Então Como eu tô com autoestima Lá em cima Quero que vocês fiquem também Vou fazer o sorteio Entendeu? No preenchimento labial Nada muito exagerado Tá? Tira esse meu aqui Quer participar? Marca todas as amigas Que tem o beiço É fininho Marca elas tudinho aí Que tá concorrendo Tá bom? Um abraço pra todo mundo E agora deixa eu curtir O preenchimento Meu Deus Adorei Menina Eu tava olhando esse look Bem aqui Vocês mandaram aí pra mim Esse look da GK Oiê, oiê Tá parecendo É pai de mim seco Tô esperando Me acabar Secar Que é pra mais eu fazer ele Boa ver se dá certo Bora? Então Vamos lá agora Será? Tamo na expectativa Um, dois, três E foi Tchau 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 Tchau